Eu sou um teimoso, né mano? Tem coisas que não é pra gente fazer e eu venho fazer. Bom, pelo menos eu acho que não é pra fazer agora, né? Eu destruo tudo, galera. Pra achar vida, achar os bagulhos. Pra gente achar... Uma coisa importante aqui, o derrubar. Eu saio quebrando tudo. O que que tem aqui dentro, hein? Nossa! Mimiro, olha todos esses livros. Um acervo de conhecimento. Nenhum elfo luminoso. Por enquanto. Já devem ter saído. Então dá pra explorar à vontade. As ideias, mano. Achamos vários itens aqui, hein? Bom, galera. Como eu falei, eu não vou ficar lendo. Mas quem quiser ler, é só apertar aí o pause aí. Pra ler, tá? Mais um diagrama do Divali. Falou dos escrupulos dele. É. Três de quatro. Pro lado foi bom entrar aqui, ó. Viu que os Aezir iam usar as armas poderosas dele pra acabar com os outros anões. Daí arrancou as páginas dos projetos e espalhou por aí. E ele? Bom, o pai de todos descobriu. Não ficou muito feliz. Tá, vamos ler esse bagulho aqui. Aqui. Sub-Rio. Salve, mano. Beleza? Bem-vindo aí. Como eu falei antes, galera, ó. Quem quiser tá lendo aí, tá? É só dar um aqui de pausa lá pra poder ler. Enquanto eu tô explorando, antes a gente ir lá ver os lobitos. Tá aqui. Aparentemente não tem mais nada. Eu acho, né? Tem uns lugar pra subir aqui. Vamos ver. Só esses textos não são suficientes para acabar com a guerra dos elfos. Mas impedir o acesso a eles só vai prolongar tudo. Por que alguém faria isso? Muitos preferem a violência em vez de confrontar a verdade. Ô, rapaz de bagulho, mano. Que isso? Opa, pera aí. Não, vamos pegar aqui primeiro. Ô, tamo junto, sup. Aparece do amuleto. A gente aperta e o algo não vai. Diário do cônsul. Artefato. Esse livro está lacrado. Mas há uma descrição. Ô, cônsul. Um cônsul? Parece um elfo importante. Será um diário? Se tá lacrado, vai interessar mais ainda o Big Ver. Ah, santuário óbvio. Tá, esse bagulho aqui pra quê? Ah, tá. Tem um aqui, ó. Mapa do tesouro. Torre esquecida. Tá, a gente tem que ir nesse lugar aqui. Beleza. A gente tá pegando aqui, ó. Uma exploração, mas a gente vai... Voltar depois, galera. Então... Não faz sentido a gente ir agora. Vamos fazer a campanha primeiro. Eu só dei explorado porque eu já tava aqui, já. Parece que os elfos ancestrais escreviam muito. E nenhum dos elfos luminosos ou escuros viram isso. Aí tá aí. Os árbitros do conhecimento. Eu quero entender esses bagulho que fica saindo tipo um foguinho ali, mas a gente não consegue... Quer ver, ó. Cadê? Cadê que tava aqui na mesa? Quer ver? Vou trocar de arma aqui. Vamos ver. Não, não acontece nada. Não, não acontece nada. Tem outro aqui também, ó. Não acontece nada. Vamos aí. Bora. Opa. Não tinha vindo desse lado aqui não, né? Vou ver aí. Vou ver aí sim. O que tá tudo em cima ali? O nosso cara, eu subi um lado aqui. Tô viajando. Vamos aí. Ah, é século mundial. Olha lá. Ah, acho que a bibliotecária quer uma palavrinha. Acho que ela quer esse diário de volta. Ah, você quer? Vem pegar. olha a esquerda defende a defende velho não mano vamos lá de novo hoje quase conseguiu em nada a a a a a a a a a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguimos. Tchau, tchau. 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 Tchau.